Agora eu te pergunto, você tem acompanhado os desdobramentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Uma pesquisa feita pela empresa americana Morning Const aponta que 62% dos brasileiros acreditam que Moscou é culpada pelo conflito. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Esse resultado pode afetar aí na política externa do Brasil? De certa forma pode, senhor Renata. Realmente, de certa forma pode. Agora, o interessante é o seguinte, o interessante é que essa pesquisa foi feita no Brasil e ela mostrou um resultado curioso. As pessoas aqui no Brasil estão acompanhando muito de perto essa questão da guerra da Ucrânia, muito de perto. Tanto assim que se você soma os dados, eles praticamente chegam a 100%. Por exemplo, as pessoas estão acompanhando bastante. Olha, o Brasil não é um país perigoso, o Brasil não é um país envolvido em guerra. A última vez que o Brasil participou de uma ação militar efetiva foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Força Expedicionária Brasileira foi lutar ao lado dos aliados contra os nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial. E a nossa participação foi na Itália. De lá para cá, nós temos tido uma ou outra participação na ONU, mas não uma guerra efetiva. Então, quando perguntado aos brasileiros, bom, afinal de contas, todas essas imagens que a televisão tem mostrado, destruição das cidades da Ucrânia, principalmente as pequenas cidades, a própria capital, Kiev, as pessoas disseram que realmente é o seguinte, 62% das pessoas precisaram que é a responsabilidade da Rússia. Então, a tal da operação militar que os russos tentaram vender não pegou no Brasil. Só 17% dos brasileiros atribuem a guerra, a responsabilidade para a OTAN, que a OTAN teria provocado essa guerra para tentar diminuir a Rússia. Agora, o que é interessante também é o seguinte, olha como o noticiário está pegando no Brasil. Nós aqui, inclusive, do jornal, recentemente falamos da Corte Internacional Penal, que fica lá em Haia, na Holanda. E lá, eles então abriram um inquérito acusando o Putin de crime de guerra. E foi perguntado também aos brasileiros o seguinte, se o Putin deve ou não ser responsabilizado por crime de guerra. 61% dos brasileiros acham que o Putin é responsável por crime de guerra, o que é uma situação muito ruim para a imagem da Rússia e para a imagem do Putin. E outra coisa interessante também é o seguinte, perguntado para as pessoas se o mundo seria melhor sem o Putin, os brasileiros disseram que sim, 63%, olha o número alto, disseram que o mundo seria melhor se não tivesse o Putin. Só 14% disseram que seria ruim se não tivesse o Zelensky. Portanto, essa guerra, de certa forma, ela tem dois protagonistas, o Putin de um lado e o Zelensky do outro lado. Aí perguntaram a respeito de um e de outro, o Zelensky tem 46% da preferência dos brasileiros, enquanto o Putin tem 29%. E para encerrar, só para a gente reafirmar da maneira pela qual os brasileiros estão acompanhando. A Rússia, como a gente já divulgou também no jornal, sofreu uma série de sanções econômicas. Começou com aquelas lojas todas que fecharam, o McDonald's fechou, as transações econômicas fecharam. E foi perguntado o seguinte para os brasileiros, vocês acham que essas sanções devem continuar ou não? 41% dos brasileiros disseram que sim, que essas sanções devem continuar. Portanto, por essa pesquisa, a opinião pública brasileira está esmagadoramente ao lado da Ucrânia e não ao lado da Rússia. Se isso pode influenciar a democracia brasileira, a resposta é dada pela presença do assessor especial da presidência da República do Brasil, o Celso Amorim, que foi à Ucrânia, foi em Kiev, tentar colocar um pano quente em algumas declarações dadas pelo governo brasileiro, que não pegaram bem, nem nos Estados Unidos e nem na Europa Ocidental. Vamos acompanhar os próximos capítulos das relações internacionais brasileiras com esses dois países envolvidos na guerra. Herói, obrigado, um forte abraço e até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigado. Até amanhã. Tchau.